E outra coisa que está me incomodando bastante é toda essa lógica aqui de baixo, inclusive o envio de e-mail. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, eu vou apagar tudo isso daqui, daqui até aqui em cima, eu vou apagar que eu não preciso dele, porque eu vou refazer tudo isso aqui, vou refatorar tudo isso aqui, eu vou tirar esse DAI daqui certinho. Então, logo embaixo desse if validator failed, no caso se falhar a validação, ele vai retornar de volta. Mas caso a validação for, passou com sucesso a validação, todos os dados estão corretos, daí sim eu vou enviar o e-mail e fazer toda aquela lógica de novo. Eu vou chamar aqui sendEmail, vai ser igual new sendEmail, esse sendEmail eu ainda não criei em lugar nenhum. Eu vou passar por parâmetro, para esse sendEmail, passar o que? Vou passar o newEmail, no caso essa classe de e-mail aqui. Essa classe de e-mail, que inclusive eu já criei ela, está aqui prontinho. E agora, para passar os dados para dentro desse sendEmail, para poder enviar o e-mail, eu vou utilizar o sendEmail, eu vou chamar o data. Esse data vai ser um array, porque eu vou enviar os índices com os valores, como por exemplo, o assunto. Qual que vai ser o assunto do e-mail? Se eu tivesse lá no formulário, um campo assunto, tudo certinho, o que eu faria? Eu viria aqui, chamaria o validate e chamaria o assunto. Isso aqui você já sabe. Mas como eu não tenho o campo assunto, eu só vou colocar aqui assunto do e-mail. Assunto do e-mail. O outro índice que eu vou criar vai ser quem? Quem está enviando e-mail? Daí sim, agora eu posso chamar o validate. Eu tenho aqui em cima o e-mail, o e-mail da pessoa que está enviando e-mail. Então, vai ser aqui e-mail. Qual que é o outro índice que eu preciso? Vai ser o para. Para quem que eu estou enviando e-mail? Se for um formulário de contato, então você vai enviar o e-mail para você mesmo. Então, eu vou enviar aqui, colocar o meu e-mail pessoal, hotmail.com. E vou agora criar o outro índice. Esse outro índice vai ser a mensagem. Então, eu vou chamar aqui mensagem. Esse índice mensagem vai ser o validate e vou passar o mensagem. Agora, aqui embaixo, eu faço uma simples pergunta. If send e-mail. Eu vou chamar o método chamado send. No caso, se esse send retornar verdadeiro, daí o que eu vou fazer? Aqui embaixo, eu vou colocar, vai ser flash. Aonde que eu quero mostrar essa mensagem? Vai ser e-mail. E eu vou mostrar a mensagem e vai se chamar e-mail enviado com sucesso. Com sucesso, perfeito. Agora, aqui embaixo, eu vou colocar um return back. Mas esse flash aqui e esse back, é onde que eu estou criando? Eu ainda vou chegar lá. E eu vou colocar aqui embaixo, caso dê algum erro no envio, eu vou chamar o flash. Vai ser no e-mail. Vai ser erro ao enviar e-mail. Erro ao enviar e-mail. E só vou colocar um redirect back, dessa maneira. Só organizar o código de novo, perfeito. Então, é dessa maneira que agora eu quero enviar o e-mail. Ficou ou não ficou mil vezes melhor do que eu já tinha colocado lá nas aulas passadas. Do jeito que estava o código. Agora, ficou muito mais fácil de entender o código. Ficou muito, mas muito mais profissional. Então, essa aula está ficando por aqui. Na próxima aula, eu vou me focar em criar esse send e-mail. E depois, eu vou também mostrar para você onde eu criei esse back e onde eu criei esse flash. Valeu, um abração e até mais.